É a sede própria da Tâmara Municipal. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Vereador, queria entrar num outro tema agora, num tema de âmbito nacional, referente à reforma da Previdência. O senhor acha que nós temos ainda ambiente político para discutir? Esse tipo de reforma é muito importante, que afeta a vida de muitas pessoas, né? Contribuíram ao longo dos anos e, enfim, cada hora tem uma notícia diferente e a reforma é modificada em parte, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse tema, da reforma da Previdência, da forma como está sendo apresentada pelo governo na Câmara dos Deputados. Marcelo, eu advogo há 25 anos e, principalmente, na área previdenciária. Eu vou dizer para você que a reforma da Previdência, da forma que o governo Michel Temer vem tentando desenvolver, eu acho que não é mais oportuna neste momento. Não tem mais legitimidade para avançar nessas mudanças. Hoje o governo do Michel Temer não tem confiança. Eu acho que de 0 a 100 ele deve ter quase 95% aí de rejeição, tanto que eu vi uma nota dele na semana passada falando que ele vai trabalhar para limpar a moral dele porque está muito manchado e ele não vai deixar a biografia dele ser arranhada. Só que ele não pode passar esse custo para a população. Para a sociedade. Para a sociedade, com a reforma da Previdência. Eu acho que não é por aí. Não dá para se discutir reforma da Previdência, votando o recesso no dia 1º de fevereiro, já votar dentro do próprio mês de fevereiro, como eu estou vendo o boato aí, 22, 24 de janeiro, qualquer coisa. Ainda mais tendo o feriário de carnaval, né? Exatamente. Então eu acho que nós não podemos ser irresponsáveis a tal ponto de brincar com os interesses de pessoas idosas, pessoas doentes, que são os que mais precisam do sistema previdenciário no todo. Eu não acredito, sinceramente, que ele venha a ter o número necessário, que salvo o melhor juízo, são 308 votos. Eu acho que ele perdeu o momento de fazer a reforma da Previdência lá atrás, mas ele se envolveu naqueles escândalos lá da JBF com os controladores e aí trabalhou para não passar o impeachment dele no Congresso Nacional e esqueceu do interesse maior do país. A reforma é necessária. Eu aponto diversos pontos do direito previdenciário que comportam realmente a Justi, mas não de forma assodada. O que é a alegação do governo, vereador, é que se essa reforma não for feita da maneira que foi apresentada, daqui a alguns anos não se conseguirá pagar os aposentados. Isso é verdade? Porque as pessoas têm dúvidas, né? Então esse tema é um tema muito recorrente. É muito recorrente, só que o governo passa a questão da Previdência sempre para a parte mais fraca da sociedade. Não, é porque o salário mínimo que está vinculado àquelas pessoas que ganham salário mínimo está ganhando muito. Na verdade não é isso, viu Marcelo? Nós precisamos ver o sistema previdenciário público, que é o que mais consome verba previdenciária. O governo não faz a sua parte, não contribui de forma eficiente para o sistema previdenciário e muitas das vezes você tem um determinado servidor que ele ingressou no serviço público, está ganhando seus 20, 30 mil reais e se aposenta com este número. O sistema nenhum do mundo suporta isso, de país nenhum do mundo. Então o sistema brasileiro não basta simplesmente você falar em reforma da Previdência e mexer no regime geral da Previdência Social, que é o INSS, e esquecer dos demais regimes chamados regime próprio. Você vê que nesta reforma da Previdência, de forma um pouco recente, quando o governo resolveu reapresentar o projeto de reforma, já foi alguns segmentos lá brigar pelos seus interesses. Não mexe com nós, não mexe com nós. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se for fazer coisa séria, vamos mexer com os militares, vamos mexer com os congressistas, vamos mexer com o regime municipal, estadual, policial, militar, mexer com todos. Mas você não pode mexer com quem ganha mil, dois mil reais e falar que esse é o grande problema da Previdência. Hoje eu vi na internet, diz que o rombo da Previdência está chegando a 270 bilhões, vai chegar a 270 bilhões. Realmente. Mas por quê? Porque o governo fez o dever de casa, não simplesmente dizer que a culpa é dos trabalhadores que ganham dois, três mil reais. Pelo que dá para se entender, tem um determinado número de pessoas com pensões altíssimas, né? Sim. Que não querem abrir mão desse tipo de pensão, né? Você acha que no nosso país hoje dá para aceitar uma filha do militar, porque o militar lá do exército, da marinha, enfim, a filha não casa porque ela recebe o benefício do pai de forma vitalícia. E filha de 80, de 50, 60 anos, precisa acabar tudo isso. Então nós precisamos tirar privilégio. No sistema previdenciário desses servidores públicos, de um modo geral, existem muitos privilégios. Eu apontaria os dez privilégios que precisam ser revistos. Então nós precisamos cortar na carne, precisa cortar na sua, na minha, de todo mundo. E não simplesmente deixa esses de lado e vamos cuidar só do regime geral. A reforma da Previdência... Porque sacrifica muito o povo que recebe menos também esse regime geral. Exato. Da forma como está apresentado, né, vereador? Exato. Vamos entrar agora num tema, vereador, referente à sessão de espaços públicos para a iniciativa privada aqui na nossa cidade, aqui em Guarulhos, né? Essa matéria foi votada na Câmara dos Vereadores e aprovada pelo governo. Eu gostaria de saber a sua opinião referente a esse tema. Essa matéria foi muito polêmica no ano passado na Câmara Municipal, um projeto encaminhado pelo prefeito Guti, pedindo que se criasse uma lei onde permite ao chefe do executivo, através de decreto, ceder espaços públicos, como também cobrar pelos espaços públicos, né? Este vereador aqui, eu me posicionei contrário ao projeto da forma que estava. Você votou contra? Eu votei contrário, porque eu propunha naquele projeto sete mudanças. Sete mudanças. Quais seriam, vereador? Uma das quais que, da forma que está o projeto, se quiser cobrar hoje a entrada para o Bosque Maia, é possível cobrar. Para entrar no Parque Fracalança, é possível cobrar. No Parque Chico Mendes, lá na região dos Pimentas, é possível cobrar. Eu votei contrário, né? Como o prefeito agora resolveu, através de um decreto, cobrar pela utilização de horas nos campos de futebol da cidade, e me parece que agora está recuando, voltou atrás, né? Vereador, no âmbito, vou fazer uma pergunta agora, como cidadão que vive Guarulhos. Já temos tão poucos espaços para prática esportiva, né? E em alguns determinados espaços, esses valores serem cobrados, acaba que não dificultando para o morador, para o munícipe, usar aquele espaço para lazer, para... Me parece que é até razoável cobrar, né? Mas eu penso que não é por aí. Eu penso que é defensável a cobrança como se justifica muito mais a secretaria própria criar mecanismos de envolver mais pessoas na atividade esportiva da cidade. Não simplesmente aquele trabalhador, aquelas pessoas que se organizam, fazer o chamado time de várzea, para realizar uma atividade esportiva, pagar pela utilização desse espaço. Então, eu não achei razoável esse projeto. Quando passou na Câmara, tem outras situações lá, que eu não me recordo aqui no momento, que me permite até fazer contrato com iniciativa privada, ceder algumas situações sem passar pela Câmara Municipal. Eu votei contrário, porque as minhas emendas, o governo trabalhou para que não fosse acolhido. Então, as modificações que eu propunha não foram aceitas. Então, não tinha como eu votar no projeto em questão. E esse vereador se posicionou ao contrário. Infelizmente, se eu não estou enganado, foi 25, 27 votos suficientes e acabou aprovando o projeto. E hoje está em vigor. Mas eu fiz a minha parte. A maioria da Câmara votou a favor a respeito desse projeto. Inclusive, permite até estar criando restaurantes, lanchonetes, em parques públicos da cidade. Exatamente. Eu acho que não é desta forma, Marcelo. No Bosque Maia, você criar mecanismo para esse tipo de negócio, você está trazendo uma concorrência desleal com o próprio comércio que está estabelecido ali na região do Bosque Maia. Então, essa questão teria que ter sido mais aprofundada, mais discutida. Talvez o prefeito tenha uma certa razão em buscar melhorias nesses locais, disciplinar o uso, mas não da forma que foi criado. O projeto chegou na Câmara Municipal e praticamente dentro de uma semana ele foi votado. Foi votado de uma forma um pouco corrida, acabei estudando um pouquinho o projeto e propus as mudanças, mas infelizmente não foi acolhido. Isso faz parte da discussão democrática, foi aprovado. E agora temos que esperar o que vai acontecer pela frente. Foi até instalada uma fonte, as pessoas estão nadando agora, lá no Bosque Maia, né? É verdade. Está se refrescando nesse verão. Enfim, podemos falar que esse projeto é um quanto tanto polêmico, né? E parece que ele veio copiado em parte do modelo de São Paulo, não é isso? Ele trouxe várias questões que realmente contemplam a cidade de São Paulo e ao mesmo tempo Guarulhos não tem certos espaços que lá no próprio projeto originário prevê. Então realmente foi uma cópia de São Paulo, talvez um pouco infeliz. O que eu tenho dito, Marcelo, é o seguinte, muitos projetos do Executivo nesse último ano, muitos projetos de lei, chegou na Câmara Municipal, mas chegou mal feito. Não se discutiu o projeto. Não, a redação mal feita. E eu já falei isso para o Guth. Para o bem do próprio Guth. Eu falei, Guth, você precisa ter uma pessoa aqui que analisa melhor esses projetos, porque nós vereadores não estamos lá para ficar corrigindo a redação disso ou daquilo. Precisa produzir projetos muito mais eficientes. Você veja o que está acontecendo agora. Ele encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal ainda no primeiro trimestre do ano passado, que era um projeto de reestruturação, extinguindo secretarias, criando secretarias. E dentro desse projeto, ele criava lá a figura dos procuradores estatutários. Chegou uma ordem judicial na Prefeitura e os procuradores não poderiam ser seletistas, ou seja, ter a carteira profissional assinada. Mandaram esse projeto de lei, essa mudança, dentro do projeto de reestruturação, com um simples artigo. Esse vereador aqui se posicionou dizendo, olha, não pode ser desta forma, isso está errado, por isso, por isso, por isso. Falta o cálculo atuarial. Mudança de Previdência, Marcelo, precisa de um cálculo atuarial. Quanto que a pessoa pagou, quanto que ela falta pagar, até tantos anos, para não quebrar o sistema previdenciário. Aconteceu o que acontece na Previdência... No Rio de Janeiro. Exatamente. Aí o que acontece? Falei, falei, não me ouviram. O que aconteceu? Aí o projeto subiu, foi aprovado, subiu para o prefeito sancionar o projeto de lei, aí eles viram que estava com a batata quente na mão. Aí eles começaram a estudar o que fazer. Aí encaminharam um projeto, sancionou o projeto, mas no dia seguinte encaminharam o projeto de lei para a Câmara, estipulando um prazo para adequar aquilo que eu falei. Entende? Então, por que isso aconteceu? Porque o projeto foi mal criado, não foi bem estudado. E isso é recorrente. Ao longo do ano passado isso aconteceu. Espero que com essas mudanças, com o novo secretário de governo que lá está, o Paulo Carvalho, que já esteve na Câmara, já foi presidente da Câmara Municipal, a gente venha corrigir todos esses problemas e ajudar mais na discussão dos problemas que interessam, não simplesmente nós ficarmos nos preocupando com a redação que atrapalha o dia a dia da cidade. É, vamos torcer para que o...